Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês, mais um vídeo de loja, loja aí do dia 4 de setembro, naquele esquema, um pouco atrasado aqui do Enem, mas estamos aí por causa do campeonato, mas simbora, vamos lá. Vem aí hoje, o Guarda do Amor, voltou aí, né, skinzinha de Os Amorados, e a mochila Asas do Amor, show, e a picareta dele, Machado Barato, tem o som, nice, o Presságio, Fio que Dói, tá aí de volta também, mas a mochila dele é bem da hora, Mortalha de Batalha, show, Refúgio também voltou, enfim, o Edward aí, né, dos Crepúsculos, e a mochila dele, capa vampírica, bem da hora, essa capa aí também, e a picareta luareta, top, novo envelopamento, impressão digital, aí sim, hein, não é animado em nada, mas bonitinho, gostei, das horas. Sinapse, tá aí de volta também, que tem o estilo da esqui, mas não tem o estilo da mochila, nunca entendi isso, a mochila é a mochila holográfica. Cabaré, ô louco, voltou o cabaré? Meu Deus, só 300 anos depois? Meu Deus, hoje é o dia, hein, é o top, é o top das paradas, realmente, realmente. Batida da Lhama, a música de Lobby aí, que eu ganhei de presente, tamo junto demais, Manuteiro Lei, show, empolgante, empolgante, do sino da Lhama, né, da hora. Fura Nuvens, ok, skinzinha aí, que ninguém dá a mínima, acho a tela bacaninha, eu curto. Na Vibe, dança top, e é só, né, enfim, é isso aí então, todo mundo que puder, lembra aí de apoiar o Vutuna na loja de itens, tá, literalmente não tem ninguém assim, que se importa mais com skin que nem nós, enfim, ajudou o absurdo, tá? É isso aí então, galera, valeu, falou, até o próximo vídeo, e bye bye, tamo junto.